Salve, salve, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores, calma, torcedores, calma, deixa a Rafaela Pimenta trabalhar, calma, olha a ansiedade, entendeu, tem uma frase que, ó, vocês vão esquentar o cadastro único com negócio fino, e calma, cara, vocês nasceram de sete meses, pô, eu fico imaginando esses caras com mulher, gozei, calma, cara, calma, Operações por bons jogadores demandam tempo, aquela coisa, eu entendo que o United novela muito as transferências, né, novela muito, mas rapaziada, uma transferência é muita ponta pra amarrar, é contrato, é detalhe, é bônus, é clube com clube, é meio de transferência, é parcelamento, quando paga a primeira, quando paga a segunda, contrato de jogador parece um livro do Game of Thrones, então, calma, calma, o United tá se organizando, eu falei, é um processo que vai demorar anos, não vai corrigir todo o time em uma janela, é muita caca pra consertar, é muita coisa, eu vi gente chorando que demitiu, 250 funcionários, é o time limpando, organizando a operação, e é um negócio que o próprio Jim Ratcliffe falou, dois, três anos, filhos, dois, três anos, então, calma, situação do The League, deixa a Rafael da Pimenta trabalhar, vamos falar de Ugarte, de Zirx, belezinha, vamos ter calma, vamos ter calma, muito ansiosos, novamente, eu fico imaginando vocês como é, como é que deve ser, não tem nenhum, não tem nenhum negocinho, jantar à luz de vela, não tem nada, cara, não é assim não, rapaziada, vocês estão muito precoces, essa era dos shorts, né, literalmente tudo agora é shorts, né, é a era dos shorts, não, tem que levar pra jantar e tal, um sorvetinho depois, aí chega em casa, papapá, meu amigo, aí, ó, entendeu, vai ser muito, 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 muito precoce, vamos ter calma, rapaziada, rapaziada, vamos falar de The League, Ugarte, Zirx, deixa o like, se inscreve no canal, ó, vai sair hoje aí para membros, Armadu Onana, análise profound, entendeu, o react do Pitágoras, lancei também o do Brent White, 24 minutos analisando cada detalhe do Maldinho e da Shopee, entendeu, e do Onana aqui tá uns 16 minutos, próxima quarta-feira, vai sair, ó, Premier League igual Fórmula 1, 100% de impacto imedial, impacto imediato, esse jogador aqui, ó, é 100% impacto imediato, contratou, produziu, e o Onana, e também segunda-feira, agentes livres, quem realmente vale a pena, conteúdos exclusivos para membros, tem a opção aí pelo YouTube e também a opção via Pix na descrição, o vídeo explica, belezinha? Seja membro, vamos lá, ó, sobre o Zirx, o United é o favorito pelo Zirx, o Terrague liga para o Zirx praticamente todo dia, o Milan está lá, mas o único jeito deles fecharem um acordo é se o agente do jogador baixar as suas demandas, baixar as suas demandas, pagar a comissão. Rapaziada, eu tava vendo o Fabrício Romano falar do Zirx, é o seguinte, o jogador topa aí, o United tem o músculo financeiro, falta o United falar assim, ok, vamos fazer tudo aí, vamos prosseguir, vamos dar, vamos ligar pro Bolonho, ó, vamos pagar a multa, ó, jogador, comissão de empresário, vamos pagar, é nosso. Aí sim, o United contrata, o pessoal fala, ah, tá avançado, tá avançado, porque falta o ok final. O Fabrício Romano fala todo, falta todo mundo ali do United, ó, vamos trazer o Zirx. Falta isso, entendeu? É basicamente isso, é uma operação cara de uns 70 milhões de euros, mas o United tem condição pra isso, mas o que falta literalmente é, vamos pelo Zirx, vamos, e vai. Situação do Gart, o PSG não conta com ele, por exemplo, ó, o interesse no Kimmich é genuíno, e outra coisa, não depende de Kimmich ou João Neves, o PSG quer os dois, ou seja, o Gart não tá nos planos. Agora, o PSG não quer vender ele por duas mariolas e quer um valor bem perto ou o valor que pagou nele. Aí vai do United, se chega lá, se chega perto, o jogador se abre. Outra coisa, o salário do Gart é um salário relativamente alto, porque ele chegou ganhando alto lá, mas eu não acho que o salário deve ser problema, entende? Então, ó, vamos ver o que o United faz, se o United vai pra uma opção mais barata, se vai tentar o Gart, o United tem contatos aí, mas vamos ver, o interesse existe. Agora é questão de clube a clube, clube a clube. Eu acho o United, talvez, principalmente com o Zikese, esperar fazer uma venda, vender um Sancho, vender um Griwood, aí você levanta o dinheiro pro Zikese. O Gart, vende o Casemiro, sei lá, Parabéns Saudita antes. Eu acho que eles querem fazer movimentos, eles querem armar pra depois fechar. Mas, a gente sabe que nessa era de fair play financeiro, não dá pra sair pagando paga, paga, paga. É muito fácil aí os padeiros de Harvard, paga, paga, paga. Aliás, falar em leiteiro de Harvard, tu bonde aí que a lesão não é desculpa. Cês viram o Lissandro Martínez ontem, carregando na Argentina, né? Cês viram, né? Mas não faz falta não, BC. Lesão, cê desculpa, cê adapta. É, 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 mano, é... É muito legal o cara falar se adapta quando você precisa muito de um top 3 zagueiros do mundo, né? Se tivesse um em 90, top 2, top 3. É muito fácil falar isso, né? Por isso que são os leiteiros. É muito fácil falar. É, adapta. Lesão não faz falta. Bando de virgem mesmo, viu? Mas, enfim, vamos lá. Deixa a Fahela Pimenta trabalhar. Ó, o Bayern quer contratar o diretor do TAR. Torcida do United, torçam pro Bayern contratar o TAR, porque contratar o TAR vai ter que vender um. Aí é a pressa, né? E o United continua discutindo com o Bayern, com a Rafaela Pimenta. Intermediando a estrutura do acordo. Fixos, bônus, o United quer colocar bônus. Man Utd want to include add-ons into the package, as we already said. Colocar bônus. So they are formulating internally the best proposal possible for Man Utd, they have the green light of the league. Com a fórmula na melhor proposta possível. The player, Mathez Delict wants to go to Man Utd. The league quer ir para o United. The report about Paris Saint-Germain. At the moment, I told that the only club with the authorization from the player to the agent, Rafaela Pimenta, to start the negotiation, is Manchester United. O único time que o De Ligt autorizou a Pimenta a negociar é o United. A intenção do De Ligt é muito clara. É o United, é o Premier League, é o Trafford, é o Eriten Haag, o manager. United, Premier League, o Trafford tem Haag. Conhece ele e vai colocar ele como titular, né? Você pode confiar ele, finalmente, após difíceis anos, por um defensor fantástico como Mathez Delict. E então, trabalho em progresso, contratos em ir entre clubes. Nós vamos seguir essa história nas próximas horas e dias. E depois, measuring Bayern, vamos seguir também. É isso. Ele quer ir pro United ou Trafford, titulas, tem hagas e é isso. Entendeu? Lissandro, Lissandro, entendeu? Rapaziada, deixa a Rafaela Pimenta trabalhar. Deixa trabalhar. Ela vai intermediar, vai rolar a proposta, talvez rejeita, melhora um pouco, talvez fecha. Deixa a mulher trabalhar. Ela tá intermediando um acordo. Ela vai receber uma boa comissão pra isso. Deixa a mulher trabalhar. O Bayern quer vender, o United quer comprar e o jogador quer ir pro United. Geralmente, isso encaminha 50%. Os outros 50% deixa trabalhar e para de ser precoce, cara. Não vai... Calma. Deixa... Rapaziada, existe pressa da Inos. Já foi noticiado. Eles querem contratar pelo menos duas cabeças ali, antes da pré-temporada. É uma nova reestruturação. É um novo modelo. Paciência. Paciência. Não vai... Os caras estão... O cara, sei lá, demitir 250 funcionários. Imagina o tanto de come e dorme que tinha lá, velho. Imagina aí o tanto de come e dorme. Imagina o tanto de leiteiro que tinha lá dentro pra limpar. Então, esse trabalho de estruturação vai demorar. Entendeu? Tenham paciência. Entendeu? Não deixo nenhum... Pelo amor de Deus, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Deixa o like. Seja membro. Se inscreve. Tchau.